A música e o cinema andam juntinhos, e não é de hoje. É impossível não lembrar de algumas cinebiografias envolvendo ídolos da música. Quem aí não se lembra da história de Rich Valens e o filme La Bamba, de 1987? Em 1989, temas polêmicos fizeram parte do filme A Fera do Rock, que contava a história do alucinado Jerry Lee Lewis. Então hoje vamos conhecer a lista de filmes biográficos que já estão em produção. Previsto para o mês de abril de 2025, o filme Michael vai contar a verdadeira história do rei do pop. Quem vai viver a estrela é Jafar Jackson, que é filho de Jarmaine Jackson, que é irmão de Michael, que também fazia parte do Jackson 5. Lembra dele? A direção desse filme é de Anthony Fuqua. Será que eu estou falando certo? Eu sei lá. Ele já foi indicado ao Oscar três vezes, então ele tem know-how aí para dirigir um filme nesse nível. A história da cantora americana Britney Spears será contada no cinema a partir do livro que ela lançou, uma autobiografia aí chamada Mulher em Mim, de 2023. É um livro que eu preciso ler, Mulher em Mim. Vindo da Britney Spears deve ter coisas loucas, né? O filme ainda não tem data de estrela, mas já tem diretor. Será o John M. Shoe. Recentemente a Madonna revelou que está trabalhando em um roteiro intitulado Who's That Girl? Referência ao seu filme de disco homônimo aí. A primeira notícia sobre a cinebiografia da cantora surgiu em 2021, quando, em entrevista a Jim Fellow, ela revelou aí que estava envolvida em uma produção sobre a sua vida. Hum, o que será que podemos esperar? Eu estou ansioso. É o filme que eu mais quero ver de verdade. Um filme para cada membro da banda britânica será feito pelo cineasta britânico Shane Mendes, conhecido por seus trabalhos em Beleza Americana, 007, Operação Skyfall e 1917. A previsão de estreia para esta produção é 2027. E o filme dos Beatles vai ter um diferencial aí. Cada filme será contado do ponto de vista de cada um dos Beatles, ou seja, não vai ser um filme sobre os Beatles, e sim sobre os integrantes dos Beatles. Aí você vai falar assim, ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Cada filme será contado do ponto de vista de um Beatles diferente. E você, qual filme você vai querer assistir do Michael, da Madonna, da Britney Spears? Eu acho que o filme da Britney Spears vai ser bem legal. Tem bastante história, Britney Spears é meio maluquinha, tem uma família meio adoidada. O filme do Michael Jackson, putz, aí viveu a minha época, então eu preciso assistir esse filme para ver se realmente... Embora eu ache que o filme do Michael Jackson não será bom, né? Todas as caguedas que o Michael fez não será contada. Sempre será contada de uma forma mais light. E também o filme dos Beatles, que aí cada personagem vai ter o seu ponto de vista. Então eu acredito que vai ser um filme bem legal. E você, qual filme você vai querer assistir desses que eu apresentei aqui nesta lista? Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, deixa seu like se você ainda não deixou. E claro, não se inscreve de fazer a sua inscrição em nosso canal, tá bom? Biográficos que vão... Então se prepara porque hoje nós vamos apresentar pra vo... Então se prepara porque hoje nós vamos... Ah, blá... Corta! Marcelo, eu não consigo... De filmes biográficos... Vamos trocar essa porra de biográfico, mano? Com o filme de... Mano, tá foda, vamos fazer de novo? Filme muito interessante... Desculpa... Desculpa, mano. Vai, tô preparado. Muito bem, então a partir de agora você tem 16 segundos pra escolher qual vídeo você vai assistir. O da direita ou da esquerda? Ah, não importa onde você esteja. Vendo pelo celular, vendo pelo computador, vendo na televisão. 16 segundos já tá acabando. Da direita ou da esquerda?